O ano de 2024 vai ser dedicado à saúde mental em Cabo Verde, sob o lema Saúde Mental, Prioridade e Compromisso de Todos. O projeto foi lançado pelo governo cabo-verdiano a 2 de janeiro. O objetivo é promover maior consciencialização sobre a importância da saúde mental, prevenir transtornos e fortalecer a educação e apoio psicológico nas comunidades. Durante o ano da Saúde Mental em Cabo Verde serão realizadas campanhas de sensibilização, programas educativos e atividades comunitárias para alcançar todas as camadas da sociedade cabo-verdiana, as famílias, as escolas, os locais de trabalho e os grupos comunitários. Legenda Adriana Zanotto